Hoje eu vou mostrar pra você as 5 frutas mais raras e por conta disso as mais caras do mundo. Se prepare porque elas realmente são muito caras. Que tal você provar um morango gigante? Esses são os morangos chamados Bijin Rimi. É alguma coisa assim, Bijin Rimi, deve ser isso. Eles são produzidos apenas no Japão, em pequenas quantidades, cerca de 500 unidades delas por ano. Não é muito, né? Agora, o espantoso, cada unidade deste morango gigante custa cerca de 4 mil dólares. 4 mil dólares por cada um dos morangos. Não é por quilo. Ou seja, mais de 21 mil reais por cada morango. E não se engane, se eles cultivam esse tipo de morango e vendem por esse preço, é porque tem alguém que compra. Que tal uma manga por mais de 4.100 dólares por uma manga? Esse é o preço da manga australiana. Uma dúzia dessa manga custa quase 50 mil dólares. Mais de 250 mil reais por uma dúzia de mangas. Tem noção? A próxima fruta da lista não é muito rara no mundo, mas essa em específica é. A gente está falando de um abacaxi. Ele é menor do que o abacaxi convencional que a gente conhece. O abacaxi comum. Estamos falando do abacaxi cornoalha. O abacaxi é cultivado em Heligan, na costa da cornoalha. É um abacaxi menor do que o tradicional e é comercializado por apenas 1.600 dólares a unidade. Ou seja, mais de 8.500 reais por um abacaxi. O que faz ele ser tão caro é o processo de cultivo e também de plantio dele. E que tal uma melancia que o exterior dela é todo preto? Essa é a melancia densuki, também cultivada no Japão e vendida por cerca de 250 dólares a unidade. Geralmente essas melancias são leiloadas no Japão e muito disputadas por esses leilões. Isso por conta de seu sabor ser mais doce do que o de uma melancia comum. E dizem também que ela é bem crocante. Olha uma fruta crocante, hein? Diferente. E por fim, a melancia quadrada, que também é produzida e cultivada no Japão. Essas são vendidas em supermercados, supermercados convencionais, por cerca de 200 dólares a unidade. Então se pode comprar duas melancia e colocar uma em cima da outra que é até fácil de transportar. E ela também tem um sabor um pouco diferente da melancia tradicional. E essa melancia é muito mais popular do que você imagina.